O Oporto Boeira Garden Hotel, uma unidade hoteleira de 5 estrelas, foi apresentado no dia 19 de maio, na presença do Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e do Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, num investimento de 19 milhões de euros, envolvendo a criação de 100 postos de trabalho nos próximos dois anos, este empreendimento contará com 119 quartos, 5 suítes e uma área de 9 mil metros quadrados. É um projeto diferenciador, um projeto que aposta na qualidade, que aposta em dar a quem nos visita algo de único, algo de diferente, algo que faça as pessoas quererem ficar mais tempo e voltar. É também um projeto que está muito dentro do que tem sido a nossa visão, que é o alargar o território pelo qual os turistas se movem. Eu acho que hoje temos aqui um empreendimento que, além de ser icónico, vai permitir acarinhar, manter, perpetuar o mais possível esta dinâmica turística que está muito associada em Vila-Nobrigueia ao Vila e que faz Vila-Nobrigueia participar com muita luz e sem nenhum complexo de inferioridade na marca Porto. Porque a marca Porto não é apenas a marca da cidade, não é apenas o nome da cidade, é também um conjunto mais alargado de energias, de identidades, que permitem ao mesmo tempo fazer coabitar a nossa partilha descomplexada da marca Porto e ao mesmo tempo manter as nossas identidades e fazer com que cada vez mais gente queira visitar Vila-Nobrigueia e não apenas visitar de passagem, mas fazer uma permanência cada vez mais forte. Esta unidade hoteleira irá ocupar 9 dos 27 mil metros quadrados da Quinta da Bueira e o início das obras está marcado para breve.